Lanchonetes de refeições rápidas podem ficar impedidas de associar a venda de produtos a brindes ou brinquedos. O projeto que estabelece a proibição foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. O objetivo é proteger crianças da venda casada e do consumo de alimentos considerados prejudiciais à saúde. Antes de seguir para a Câmara, a proposta será analisada em mais duas comissões do Senado.